Quando o Senhor restaurou nossa sorte Parecia um sonho bom Um sonho tão sonhado Em lágrimas gerado Sonhava-nos, esperava-nos Quando o Senhor restaurou nossa sorte E o nosso sonho se realizou Um sonho tão sonhado Dormindo e acordados Sorríamos, vivíamos A cantar, gargalha, tesoura de alegria A cantar, gargalha, tesoura de alegria Quando o Senhor restaurou nossa sorte E o nosso sonho se realizou O sonho tão sonhado O sonho tão sonhado Dormindo e acordados Sorríamos, vivíamos A cantar, gargalha, tesoura de alegria 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 A cantar, gargalha, tesoura de alegria